Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai montar acampamento, mano. Tipo, que tipo de pessoa que vai acampar com o tempo assim, mano? Começou a chover desde cedo e a gente decidiu ir acampar. Mas que se lasque, mano. Nossos acampamentos sempre foi sofrido. Nunca foi. Mil maravilhas. Vocês que veem os acampamentinhos aí, montando a cabaninha lá, aquela tabizona baguale, nunca é do jeito que vocês imaginam. É sofrimento, mano. É chuva, é frio, é dormir com o colchão furado. Você tá ligado, né? Tô ligado, velho. E só tem um porém, a gente é diferenciado, a gente não vai comprar a barraquinha Nutellinha, a gente vai montar a nossa própria tenda hoje, velho. Falou minha língua, meu parceiro. Tá aqui, galera. Vamos montar a tenda hoje com papel xilofone, sufilme, nem sei o que é isso aqui. Só sei o que é isso aqui que a gente vai usar na nossa tenda. Só que não temos facão, não temos derrota, não temos nada. E a gente precisa levar bambu pra ilha, cara. Nós acampar na ilha. Que tipo de pessoa que acampar na ilha, família? Nós vai pra ilha, mano. Com chuva, não temos uma âncora, velho. Olha só o que vai ser nossa âncora. Uma churrasqueira, velho. Que mais um galão vazio que a gente vai colocar água pra ver se afunda, velho. Mas nós temos que ficar sempre de olho na lanchinha. É, porque aqui não tem boi selvagem não pra nadar, velho. É verdade, velho. Acionar o motor. Então vamos lá, mano. Começou a chover e negócio de chuva. Porque nós é peixe, tá ligado? Vamos sair aqui, arregaçando. Meu Deus. Mano. A gente vai no tiozinho agora? Vamos no tiozinho pegar um serrotinho dele. Vamos roubar. Essa cama aqui, porque tá chovendo já. Pega a visão, meu irmãozinho. Vamos, Daly, família. Antes a gente vai sofrer as consequências como um cão. Vamos sofrer como um rato, doida. Como um rato. O quê? O quê? O quê? Rato. O quê? Nossa senhora. Quase dei no meio já. Vira, mano. Vamos bater esse motor, ó. Galera, tá cheio de pingo de água aí na câmera, mas não dá nada, tá ligado? Meu Deus. Tem que acabar com salva porra. Se a ganha, não sei se tá rosa ali, vou entrar o pato, velho. Ah, mas eu vou afundar o pé nessa porra. O ladão. Vamos tentar não se sujar muito, né? Escolhemos um péssimo dia pra fazer isso, cara. E eu não queria melar a lanchinha de merda. Porque toda vez que a gente desce aqui no tiozinho, a gente não fez o deck ainda. A gente se lasca aqui, mano. Melando o pé nesse lodo aqui. Merda de capivara. Pensa num fedor. Eu vou quebrar essa porra aqui. Não, ô, não quebra. Esse aí é meu barco, velho. Meu Deus do céu, vamos cagar todas as chulapas. Mano, tira a mochila das costas. Por quê? Você não pode encostar nesses galhos, senão a gente vai se molhar tudo. A merda tá pronta, galera. Porque o tiozinho, ele não empresta as ferramentas dele. Ele só empresta pra gente usar ali no prédio. Só que pra levar pra ilha, jamais. Eu acho que da última vez, nós acabamos extraviando as ferramentas dele. Sim, mano, mas vamos roubar, né? É, vamos pegar emprestado e pôr na devolve. O mais bonito é falar assim, né, família? Aquele cachorro gigante, vai que ele tá solto. Dá no bico dele. Mas se ele tiver solto, vai na nossa perna, fica ali pra ele. Dá no bico dele. Cala a boca, cala a boca, rapaz. Cachorro! Vai, caralho! Vai, caralho! Cachorro, me derra, meu! Cala a boca, caralho! Ai, meu Deus, cachorro! Vai! Tá aqui! Sai! Sai, meu Deus! Sai! Sai! Sai, meu Deus! Sai! Cadê o passar? Cadê o cerrado? Cadê essa porta? Cadê, pô? Aqui, aqui. Daqui, daqui! Força, 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 força! Vai! Vai! Tomando com a tinta legal! Ai, nós estamos aí gritando, caralho! Ai, os cachorros tão vindo! Sai, caralho! Sai! Ai, caralho! Ai, tá no meu pé! Tá no meu pé! Vai pegar, vai pegar! Sai! Meu Deus, galera! Pegamos o facão do tiozinho! Corre, corre, corre! O cachorro tão vindo! Ok, galera, conseguimos o facão aqui do tiozinho, né? Só que não é muito bom, tá ligado? Parece que ele tá cortando pedra com o facão, cara. Olha só! E a gente vai cortar essas taquadinhas ali, ó. Que não são tão, né, grossas, vamos dizer assim, não. Não é tão duro, né? Não é tão duro, mano. Mas com o facão cego eu não garanto nada. Tá achando também. Vamos decorar a lanchinha aqui. Vamos cortar ali uma meia dúzia de vara. Vamos colocar aqui dentro da lanchinha, né? E partiu a ilha, né? Torcer que o mar hoje esteja tranquilo, porque a gente vai acampar ainda hoje, fi. Meu amigo! Ok, galera, carga pronta já. Tá meio pesado a lanchinha, percebeu? Meu Deus, não sei. Parece o peso de duas pessoas aqui, na moral. É, o peso de três pessoas a lanchinha tá. Três pessoas, sim. E vamos pra ilha agora, né? Vamos dar ali, montar a vara aqui. Olha o tanto de bambu grande. Cadê o papel lá? Meu, tem uma aranha aqui, fi. Não, fiado, não fala isso. Ah, pra essa aranha, né? Meu, que susto. Vamos pra ilha agora, vamos agradecer aqui, né? Por nós estar aqui agora, né? Porque eu tô com medo de entrar no mar hoje. O tempo tá muito feio, galera. Olha a tempestade que tá pra vir. E nós indo pra ilha fazer cabana. Ai, tô com dois bonecos aqui. Nós é doido mesmo, né, cara? Nós é doido mesmo, mano. Mas espero que vocês curtam aí a ideia de a gente acampar na ilha mais uma vez. E apoie nós sempre aí. Ai, meu Deus, tem uma corda aqui. Segura aqui. Ih, é... Da onde você acorda? Segura, segura a corda, segura a corda. Vai puxando, vai puxando. Não deixa ela lá. Será que tem um tesouro aqui? Ah, não sei. Ah, segura ela. Amarra. Conto com a ajuda de todos vocês, deixando o likezão. É bom sempre apoiar o canal aí. E vamos que vamos pra ilha. Por que você tá fazendo zerinho? É, eu tava errado. Tudo errado, mas... Vambora. Opa! Opa! Toca a grade atrás, mano. Foda-se, velho! Olha aí! Vamos taposar, filho. Vamos virar! Filha! Vamos virar! Vamos virar! Pode trabalhar na onda. Vamos virar aqui, mano. Agora, só tá colada lá, tá? É, mano. Vamos virar aqui. Galera do céu, mano. Que doideira. Na moral. O mar tá muito grande. Mano, fodeu, filho. Nossa, péssimo dia. Péssimo dia, na moral. A gente veio ontem aqui, né? Mano, ontem a gente veio e tava deslizinho, filho. E hoje a gente vai morrer, filho. Sem bancada. Não, não fala isso não, viado. Não brinca. Hoje também é essa onda, viado. Nem brinca, galera. Olha isso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem a lanchinha, ó. Cadê? Eu tô nessa daqui, viado. Meu Deus do céu. Ainda vai descarregar essa bombuzada aí. Aqui, ó. Ali tem pedra pra caramba. As luzes já acendeu. Dá pra ver aí as luzes acesas ali, ó. Show. Boa sorte, meu irmão. Já pula longe do motor. Cuida que o banco tá solto aí. Porque não vai no mergulho. Hã? Porque não vai no mergulho. Tá, eu vou. Falou. Boa sorte. Vai lá. Cuidado pra não resbalar e não ir pra baixo da lancha. Vai. É, galera. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Meu Deus. Vai, nada lá. Já vou jogar os bagulho lá. Cuidado, Biel. Já lançar mais uma. Vou passar de novo, vai. Oi? Não, não diga. Sério? Pega, 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 bom. Pega, Biel, pega. Agora não pega mais, já era. Cuida a onda, viado. Cuida a onda. Beleza. Ó, sai daí que eu vou lançar a mesma quantia. Sai daí. Sai daí, Biel. Ah, Biel, sai daí. Eu acho que não vai segurar essa churrasqueira. Olha só, família. Como que tá o tempo, mano. Tá vindo uma tempestade. Se nós não sair da ilha, nós vai se lascar, mano. Olha isso aqui, galera. Nunca tinha visto assim. O mar tá cada vez pior, mano. Dá pra ver as ondas pular lá, ó. Lá nas pedras, ó. Aquela âncora nossa ali, não funcionou, cara. E tá tarde, né, Vi, ó. Tá tarde, tá mais de 5 horas da tarde, Feio. Daqui 10 minutos, Vi. E, velho, tá ligado a tempestade que tá pra vir. Sim, já é noite, mas, mano, vamos acampar na tempestade, você tá louco? Vamos morrer tudo, Feio. Só se nós a dia pra amanhã montar hoje a tenda e voltar amanhã. Eu acho que a gente volta pra fazer tudo amanhã. Deixa escondido o bambu. E trazer um pneu pesado pra ancorar a lanchinha. Pra ancorar, velho. Você trouxe uma churrasqueira, mano. Tá de sacanagem. Bom, essa é a principal, que é as taquárias. Vamos esconder elas aqui no pé dessa árvore. Vamos deixar o sufilme também. Essa cabana que a gente vai fazer aqui é aquela igual de índio, tá ligado? Que começa... É, tipo assim, é tipo aquelas tocas, assim, né? É, tipo isso aí, galera. Daí a gente vai isolar do sufilme e vai caber 3 pessoas ali. E vai evitar de nós comprar as barracas, mano. Porque uma barraca tá uns 200 reais, né? Mais ainda. E com 200 reais a gente faz uma fanfest do cacete aqui. Nossa, imagina. Fazer videogame, vamos trazer TV, vamos trazer um monte de coisa e torcer. Pelo amor deus, tá muito marrolado. Até ontem a gente tava soltando pipa aqui. A gente veio aqui do lado da ilha e a gente não quis descer por causa disso. A semana deu ruim pra nós. Mas é isso. Mas pelo menos a gente trouxe já o principal. Trouxe o básico, né? O principal. Porque amanhã vai vir todo mundo, né? Nossa, amanhã vai ser louco. Eu acho que a gente vai ter que pegar mais taquara pra montar mais uma barraca. Porque vai vir muita gente. É, daí quem tiver barraca traz. Mas a nossa vai ser ecológica. Mas é uma função agora é jogar as mochilas pra dentro da lanchinha. Tem que pegar ela lá. Vou ter que ir nadando, mano. Tenho medo do tubarão do cacete, cara. E no dia de hoje, frio, água gelada. Os tubarões tá tudo por aqui, ó. A luz da ilha já acendeu, ó. Pra vocês verem. Então já dava pra gente conectar um cabo ali e puxar a extensão lá no nosso acampamento. O melhor lugar é aqui, no pé da árvore. Porque evita o vento que vem de lá. Dá pra gente fazer a fogueira ali, inclusive. Já tem essa churrasqueira aqui prontinha, ó. Só jogar o churrasquinho. Você falou que a gente esqueceu a pá, né? Não vai precisar, mano. Por que não? Só vai precisar a gente colocar um pau aqui e passar uma fita. E entrelaçar eles. Mas só que ela vai tombar no meio da noite, filho. Só se der uma ventania. Vai dar uma ventania. Não vai dar. Desconfio. Parou, não? Parou, Bia. Achei que ela tinha soltado, mano. Mano, eu gelei o kibe, tá, filho? Vamos montar ou quer ir embora? Melhor nós ir embora pra noite, filho. A gente volta no outro dia. Vamos voltar amanhã pra vir acampar já. Amanhã é cedo, então. Voltamos pra ilha meio-dia e viramos a noite, filho. Fechou, então. Vamos dar, filho. Beleza, pior que é. A intenção era meio burra, tá ligado? Vim aqui montar a casinha, depois voltar pra casa e ir no supermercado. Tinha que fazer um monte de coisa. Então, vamos fazer certo o negócio. Voltamos amanhã. Se tiver tempo bom, se tiver chovendo, não vamos vir. Porque sempre sovendo. Sempre sofremos nos acampamentos, né, velho? Sempre, mano. Acampamento é a pior coisa que a gente faz sempre. É, mano. É complicado. Então, galera. Vou guardar essa câmera já. Vamos colocar na mochila. Isolar ali com a saco de lixo. Jogar na mini lancha e partir com segurança. Peço pra vocês apoiarem a ideia aí. Deixa o likezão. Não custa nada, filho. Segue nossas redes sociais. Compre uma camiseta do canal. Se inscreve no canal do Biel. Chega por hoje. Vou ficando por aqui. Valeu, fui.